Música Santuário de Nossa Senhora da Ajuda Arraial da Ajuda, Porto Seguro, Bahia Música Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado a Nossa Mãe Maria Santíssima Música Aqui é a casa de Deus Aqui é a porta do céu Música Santuário é a casa de Deus Morada de Maria Lugar de irmãos Música Os ventris O Jesus Música Ó Vingente Senhor A Mãe da Piedade Livrai-nos das penas da eternidade Livrai-nos das penas da eternidade Por este Senhor que tem diz nos braços Pelas vossas dores Dirigi meus passos Dirigi meus passos Dirigi meus passos e meus pensamentos Música De devorção Música Música Este coração engano e traído É tão desleal, amém, bendito É tão desleal, amém, bendito Ao meu Redentor que é pra nos salvar No leio da cruz deixam-se gravar No leio da cruz deixam-se gravar Deixam-se gravar entre dois ladrões Pra satisfazer as nossas paixões Pra satisfazer as nossas paixões As nossas paixões, oh Virgem Maria Desterrai, Senhora, por vossa valia Desterrai, Senhora, por vossa valia Por vossa valia e por vossa amor Alcançai os pais com nosso Senhor Alcançai os pais com nosso Senhor Com nosso Senhor, com vosso também Levai-nos a glória para sempre a mim 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 A glória para sempre a mim Deixam-se gravar entre dois ladrões Obrigado.